Seja muito bem-vindo ao canal, seja rico! Bom, no vídeo de hoje vamos falar sobre o que é renda fixa. Sim, o que é esse tipo de investimento? Renda fixa? Antes disso, aqui no canal nós falamos sobre ganhar dinheiro, sobre marketing digital, sobre finanças, sobre investimento, sobre jogos, NFTs e sobre criptomoedas. Então peço para você dar um like para fortalecer, se inscreva no canal, ative o sininho aí. E lembrando que o seguinte, quero fazer um pacto com você que qualquer dúvida você possa escrever aí nos comentários que eu vou estar respondendo vocês e te auxiliando nisso aí. Também se tiver aí algum vídeo, algum tema de vídeo que você queira, que eu traga, pode escrever nos comentários também. Beleza? Então o vídeo de hoje é sobre o que é renda fixa, né? O que é o investimento de renda fixa. Bom, algumas pessoas não sabem o que seria essa renda fixa, então vou explicar para você. Veja o seguinte, nós temos alguns tipos de investimento hoje no Brasil e no mundo, né? Que são denominados aí, tipo, investimento em renda fixa, investimentos de renda variável, investimento em criptomoedas, né? Geralmente você vai ouvir sobre esses três temas. Renda variável, geralmente eles estão falando aí sobre bolsa de valores, né? Não que as criptomoedas não sejam variáveis, são variáveis, no caso das criptomoedas, ela tem uma volatilidade muito maior do que a da bolsa, né? E aí o da renda fixa, que a parte da fixa já diz, ah, é meio fixo, né? Ou é fixo, ou é meio fixo, ou parecido ao fixo. Por quê? Porque nós temos aqui algumas diferenças entre uma e outra investimento aqui dentro da parte da renda fixa. A renda fixa, basicamente, é mais difícil de você perder dinheiro na renda fixa. Por quê? Por exemplo, tanto na renda variável como nas criptomoedas, vamos supor que um investimento de R$100, ele pode oscilar do R$100, cair para R$90, depois subir para R$110, depois para R$120, depois ele cai para R$70, depois vai para R$150, então ele vai variar muito. O da renda fixa, ele costuma ser muito mais fixo. Então, por exemplo, se você pegar uma LCI, letra de crédito agropecuário, acho que é agropecuário, se não me engano, LCI, letra de crédito imobiliário, ambos são isentos de imposto de renda e são renda fixa. Se você investir R$100, no próximo mês, ele não vai estar R$99, ele vai estar R$100,20, por exemplo, R$100,50. Então, ele está crescendo. A renda fixa, 99% das vezes, vai estar crescendo a quantidade de dinheiro. Então, se você coloca R$100, a tendência é, no final de um ano, você está com R$100 mais o que rendeu da renda fixa. Então, R$108, R$110, R$115. Então, geralmente é, no acaso, positivo e não fica negativo. A única parte da renda fixa, que às vezes pode ficar um pouco negativo, é se você pegar título do tesouro Selic, por exemplo, Selic pré-fixado, que você pegou fixado, por exemplo, a 10%, e a Selic subiu para 15%. Então, esse pré-fixado de 10% está sendo, tomando prejuízo, digamos assim, pareado à Selic. Então, ele acaba, às vezes, ficando negativo. Mas, se você leva até o final do tempo, ele fica positivo igual. Então, a renda fixa, ela é mais fixa. Então, ela, 99% das vezes, você só vai crescer o seu dinheiro, exceto ali, o tesouro pré-fixado. Os demais, na maioria das vezes, sempre vai crescer o seu volume de dinheiro de forma fixa, constante, mesmo que seja um pouco menor, mas de forma constante ao longo do tempo, sempre. Então, a renda fixa, hoje, com a Selic a 11.75, que está atualmente, a renda fixa está muito boa, muito boa atualmente. Porém, se ela estiver com 2%, 3% de Selic, ela vai estar rendendo menos. Mas a renda fixa é muito bom e, geralmente, é indicado para as pessoas que estão iniciando a investir, sempre iniciar pela renda fixa. E sempre ter uma aporte, uma quantidade de dinheiro em renda fixa, sempre é maior. Sempre ter uma carteira com maior porcentagem na renda fixa. Por quê? Porque as demais vai ter muita oscilação. E se você está iniciando investimentos, sempre foque na renda fixa. Renda fixa sempre é a maior parte da maioria das carteiras dos investidores, sempre está em renda fixa, na maioria das vezes. E aí, se você é iniciante, sempre inicie pela renda fixa. Então, lembrando, o que é uma renda fixa? Ela é um tipo de investimento, a qual você tem uma noção que ela vai crescer ao longo daquele período. Então, você sabe, eu vou investir em renda fixa, que ela vai crescer. Não estou sujeito a oscilações, a variações, que os demais investimentos, como bolsa de valores e criptomoedas, possuem. Certo? Então, a renda fixa é isso. Ficou alguma dúvida? Pode nos comentários escrever, que eu vou estar, sim, disponível. Vou responder vocês ali, bem tranquilo nisso aí. Beleza? Então, acredito que tenha ficado explicado. Peço para você dar um like, se inscreva no canal. Lembrando que logo abaixo na descrição tem o book 500 formas para você ganhar mais de 5 mil reais por mês. Beleza? Então, o vídeo de hoje é isso. Grande abraço aí para você e até o próximo vídeo.